Companheiros e companheiras, nós estamos aqui no prédio dos sindicatos metalúrgicos do ABC, onde passamos o dia inteiro mobilizados em vigília. Mais de 15 mil companheiros e companheiras estiveram aqui, trouxeram a sua solidariedade, o seu abraço. O companheiro Lula está nas dependências desse prédio e eu acho que nós podemos dizer que hoje foi um dia de resistência histórica em todo o Brasil. Por isso, como balanço dessa nossa jornada, vocês devem ter acompanhado, houve mobilizações em todo o Brasil, em alguns lugares a nossa militância do campo, da via campesina, do MST, interrompeu as rodovias, em praticamente todas as capitais houveram atos públicos no final do dia, em várias grandes cidades, de maneiras que o nosso balanço é que, em todo o Brasil, o povo deu sinais de indignação e de que nós não aceitaremos a prisão do companheiro Lula e, muito menos, inviabilizar a sua candidatura a presidente da República. Bem, agora os próximos passos dependem desse imbróglio jurídico. A nossa mensagem, em nome do coletivo da Frente Brasil Popular, que estamos aqui de plantão, é de que devemos manter esse espírito de resistência popular, ampliando cada vez mais os atos e as mil e uma formas de manifestações aí na nossa base, em todos os estados do Brasil. Nós temos que se manter em vigilância militante, se manifestando, continuando na rua, fazendo pichação, enfim, alertando ao povo brasileiro de que essa prisão é injusta, porque o Lula é inocente e porque o Poder Judicial rasgou a Constituição ao não garantir o direito do presidente Lula a se defender até a última instância. Mas, atenção, esse imbróglio jurídico que envolve o seu pedido de prisão já tem vários habeas corpus que foram encaminhados pela OAB, pelos advogados, que vão ser julgados ao longo da semana que vem. Por isso, a semana que vem é tão importante ou mais do que nós conseguimos nos mobilizar hoje em todo o Brasil. E por isso conclamo aqui em todos os estados vocês façam reuniões da Frente Brasil Popular, façam reuniões dos seus coletivos de base e se mantenham mobilizados. Será uma semana decisiva para o futuro do nosso país. Então, em especial, a nossa militância do MST, mantenham-se mobilizados durante toda a semana que vem, porque serão as jornadas que vão definir o futuro e a solução desse imbróglio. Porque vocês sabem, o que está sendo decidido em jogo é o futuro do Brasil. Se nós, nas eleições de outubro, vamos debater os dois projetos que estão em jogo, ou simplesmente eles vão conseguir impedir que a classe trabalhadora tenha candidatos. Então, essa correlação de forças jurídica não vai ser decidida só em tribunais. vai ser decidida se a nossa base, se o povo brasileiro se mobilizar e mandar o recado para os tribunais de que nós estamos atentos a todas as decisões que eles tomarem. Portanto, companheiros e companheiras, firme na luta, nós estamos avançando e a vitória é certa. Um grande abraço para todos e todas. Um grande abraço para todos e todas.